Nesse vídeo eu vou te dar 9 dicas pra você conseguir emagrecer sem precisar fazer exercício físico. Se você já é assinante, deixe um like. Agora, se não é assinante, inscreva-se no canal, pois toda semana tem vídeo que vai te ajudar a emagrecer. Muita gente quer emagrecer, mas não quer fazer exercício. Ou porque não tem tempo, ou porque não tem disposição, ou porque não tem saco pra fazer exercício. Agora, eu já vou avisando que dá 100 pra emagrecer sem fazer exercício, vou te dar as 9 dicas. Mas antes de tudo, vou te falar as vantagens de fazer exercício físico durante o processo de emagrecimento. Primeiro, você vai gastar caloria durante a atividade física, vai fazer você emagrecer mais rápido. Outra, que quando você faz exercício físico, você diminui a tua ansiedade e tua compulsão. Então, ficando muito mais fácil se controlar durante aqueles momentos que você vê um alimento ali e não consegue resistir. Uma outra vantagem é que quando você faz exercícios físicos, principalmente de musculação, você aumenta o seu metabolismo de repouso, fazendo que você gaste mais calorias em repouso, facilitando também o processo de emagrecimento. E também quando você faz atividade física em grupo, numa academia de musculação, numa aula ginástica ou num grupo de corrida, você muda o seu ambiente, tornando esse ambiente muito mais saudável, participando ali de espaços onde tem pessoas que vão te ajudar, que vão te motivar, que vão te inspirar, ao invés daqueles seus amigos do barzinho que ficam te criticando. Quando você vai fazer um processo de emagrecimento sem fazer exercício, você vai ter que controlar a alimentação. E quando você entra num processo ali de reeducação alimentar ou de dieta, você tem duas opções. Uma é de fazer uma manutenção de peso, fazer aquela dieta assim que durante a semana você controla tudo direitinho, mas no final de semana você chuta o balde de leve ali, né? Então você emagrece até um quilo durante a semana, chega no final de semana, engorda um quilo de novo e tá tudo certo, você tá mantendo o peso. Agora, se você quer emagrecer de verdade, você precisa se dedicar de segunda a segunda, porque senão você vai emagrecer um, dois quilos durante a semana, chega no final de semana, engorda tudo de novo, você começa tudo de novo, não é mesmo? Então, se você quer fazer uma dieta, quer fazer uma reeducação alimentar e quer emagrecer, você precisa ter foco de segunda a segunda-feira. Depois que você terminar ali, chegar no peso que você quer, você faz o trabalho de manutenção e no final de semana você chuta o balde um pouquinho. Agora vamos para as dicas. Primeiro, encontre uma forma de medir o seu progresso, medir se você tá emagrecendo ou não. Se você vai fazer ali só um trabalho de reeducação alimentar ou controlar a alimentação e não vai fazer exercício, a balança já resolveu, senão você pega uma fita métrica, aquela fita mesmo, e mede ali o perímetro da sua cintura e o perímetro do seu abdômen. A cintura é o menor perímetro que você encontrar aqui e o abdômen é bem na linha do umbigo. E se você quiser também, pode medir a linha do quadril, que é o maior perímetro do quadril. Cuidado para a fita não ficar torta, assim, você pode pedir a ajuda de alguém. Ou senão você simplesmente se pesa. E se for se pesar, sempre pese no mesmo horário e de preferência uma, no máximo duas vezes por semana. Se você ficar pesando três vezes por dia, óbvio que de manhã vai ser um peso mais leve e a noite vai ser maior, porque você vai reter mais líquido durante o dia. Dica dois, elimine todas as bebidas calóricas da sua vida. Todas as bebidas que contêm calorias, inclusive aquelas calorias escondidas. Vamos lá, bebida alcoólica não pode porque tem caloria. Então, leite com nescau nem pensar. Aqueles sucos de caixinha, meu Deus, a maioria é cheio de calorias, né? O suco natural de laranja, suco de abacaxi, suco de manga, tudo é cheio de calorias. Então, pesquise ali bebidas não calóricas. E a principal delas é a água. E tem, sim, algumas bebidas. Você pode fazer aquele chá de saquinho que você coloca o saquinho ali. Não vai comprar aquele chá de copinho lá, que ele tem quase mesmas calorias que uma Coca-Cola. Então, tome cuidado e tire da sua vida todas as bebidas calóricas. Tirando as bebidas calóricas, em muitos casos, você acaba reduzindo até 40% das calorias que você ingere no dia. Dica três, tire o açúcar da sua vida. Todos os alimentos que contêm açúcar, você precisa eliminar, senão você não vai emagrecer de jeito nenhum. Então, bolo, biscoito, chocolate e aquele açúcar no cafezinho. Ai, Aurélio, mas é só açucarzinho no cafezinho? Sim, tire o açúcar da sua vida, porque ele tem alto índice glicêmico e vai dificultar muito o seu processo de emagrecimento. Dica quatro, mastigue muito bem os alimentos. Mastigue de 10 a 20 vezes cada garfada, porque assim, além de você melhorar a sua digestão, melhorar a sua saúde e você dar tempo pro teu cérebro perceber que a quantidade de comida que você comeu já é suficiente. E coma também sentado numa mesa com calma. Evite comer em pé, porque assim a saciedade vai demorar muito pra aparecer e você vai comer muito mais do que você deveria. Cinco, já que você não vai pra academia fazer exercício, procure algum amigo que te motive, que te incentive e que torça por você e grude nessa pessoa. Pessoas que te incentivam, que te estimulem, é fundamental pra você manter o foco. Então é muito mais legal você ter ali essas amizades, fortalecer essas amizades. Entre em contato com aquele seu amigo que já conseguiu emagrecer. Entre em contato com aquela tua tia, com a tua mãe ou com qualquer pessoa que quer te incentivar. E se afaste daquelas pessoas que ficam te criticando, falando que não vale a pena, falando que você vai tomar água enferruja, sei lá. Aquelas pessoas ficam contando um monte de piadinha lá, sem graça, ao invés de te ajudar. Então se afaste dessas pessoas e se aproxime daqueles que vão te ajudar de verdade. Seis, não tenha inveja das pessoas que conseguiram emagrecer. Sabe quando você tá lá no Instagram e vê aquela tua amiga lá, ou aquele teu amigo que tá saradão, muitas pessoas falam assim, ah, essa idiota aqui, essa chata, essa exibida que fica mostrando a barriga de fora. De onde já se viu ficar mostrando essa barriga nojenta aqui, né? Então, se você tem inveja dessas pessoas, você vai engordar. Porque você não procura se sintonizar com essas pessoas. Então tenha admiração. Vá perguntar pra essa pessoa o que ela tá fazendo da vida. Vá almoçar com essa pessoa. Tente ficar junto com ela. Vibre como essas pessoas que conseguiram emagrecer. Normalmente as pessoas que conseguem emagrecer, quando percebem que outra pessoa também tá tentando emagrecer, na grande maioria das vezes ela ajuda. Porque ela sabe que não é fácil assim. E essas pessoas sabem o quanto é importante ter uma pessoa do lado. Então se você tem algum amigo que emagreceu, não tenha inveja. Tenha sim admiração. Sete, beba bastante água. Quanto mais água você tomar, menos sede você vai sentir. E a sensação de sede é muito parecida com a sensação de fome. E tem muitas pessoas que comem mais porque estão desidratados ou estão com sede. Então se você não tiver com sede, vai ser muito mais fácil se controlar. Oito. Se você não quer ir pra academia, não quer fazer exercício, tudo bem. Mas tem uma forma de você melhorar um pouquinho o seu metabolismo. Não é a melhor alternativa, mas já vai ajudar bastante. Quer caminhar um pouquinho mais. Pra começar, você vai pegar teu celular e vai instalar um aplicativo de contador de passos. É só buscar lá. Tem no Android, tem no iPhone. Digita lá contador de passos que já vai aparecer. E monitore um ou dois dias quantos passos você dá por dia. E tente dobrar essa quantidade de passos. Se você dá 2 mil passos, tem que dar 4 mil passos. Se você dá 5 mil passos, tem que dar 10 mil passos. Você vai se assustar. Você vai perceber que você não caminha quase nada. Porque a maior parte da população não tá caminhando quase nada. E caminhando um pouquinho a mais, vai sim fazer diferença. Nona dica. A melhor de todas, a mais importante, é aquela que você tem que levar mais a sério. Evite cortar algum nutriente importante da sua dieta. Você tem que consumir proteína, tem que consumir carboidrato, tem que consumir as boas gorduras e as vitaminas. Pra ser aí uma pessoa saudável. Pra você não ter nenhum problema de saúde. É óbvio, assim, que as proteínas tem que ser magras. Então vai ser carne magra, carne assada, né? Se você for comer ali um carboidrato, tem que ser um carboidrato complexo. Uma batata doce, um arroz integral, frutas. Assim, alimentos muito mais saudáveis, né? Se você for comer uma gordura, óbvio que vai procurar uma gordura muito mais saudável. E pra você conseguir organizar uma dieta muito boa, equilibrada e adequada pra você com alimentos que você gosta e come no dia a dia, você sim precisa contratar um nutricionista. Porque só um nutricionista vai saber exatamente balancear uma dieta adequada pra você, adequada pro seu peso. Porque as pessoas vão escrever aqui embaixo, Ai, Aurélio, mas o quanto de carboidrato que eu posso comer, o quanto de proteína que eu posso comer, vai depender do seu nível de condicionamento físico, vai depender do seu peso, vai depender do que você gosta de comer. Então, o nutricionista responsável vai sim te ajudar de maneira eficiente. Lembrando que todas as semanas eu posto vídeos sobre emagrecimento e condicionamento físico. Portanto, se você quer emagrecer com saúde, assine o canal e clique no sininho pra receber todas as notificações. Um abraço, até mais, tchau, tchau!